Eu me chamo Carlos, sou um pequeno produtor de leite do sudoeste do Paraná, cidade de São Jorge do Oeste. É triste você estar numa época dessa e você se deparar com a notícia de perder 20 centavos por litro de leite produzido. Quando eu fui na cooperativa, eu conversei com o responsável lá e ele me deu essa triste notícia. Mês passado baixou 5 centavos, já são 25 centavos a menos. A previsão para o próximo mês é mais 20 centavos. Então, isso é complicado. Para ter uma noção, aqui eu tiro pouco leite, eu estou entregando na faixa dos 4 mil litros de leite por mês. Mas mesmo assim 20 centavos representa 800 reais a menos na minha conta no final do mês. As minhas vacas não vão deixar de comer por causa do preço do leite. Eu não posso deixar de dar silagem, deixar de dar ração, porque o preço do leite baixou. Senão a minha produção cai. Então, é aquela história, mãos atadas. O produtor de leite hoje está de mãos atadas. Esse que é o grande problema. A gente não tem uma segurança, a gente não tem uma certeza de preço. Simplesmente a gente vai receber o leite depois de ter investido tudo, de ter fornecido do bom e do melhor para as vacas, de ter caprichado na questão de ingênuo, de fazer tudo certinho, tudo certinho. Chega no final, vem aquela tapa na cara e faz a gente de novo nessa mesma situação. Eu cresci ouvindo em cursos, em palestras, em coisas que eu participava quando eu era mais jovem, falando da permanência do jovem no campo. Eu vejo muito amigo meu que começaram, que tentaram começar e já desistiram, já abandonaram a atividade. E a gente está indo para um rumo que, infelizmente, se bobear vai ser o mesmo. Então, eu peço que olhe por nós. Eu hoje tenho 26 anos, eu não quero ter que abandonar esse meu serviço aqui, mas está ficando cada vez mais complicado. Eu peço que o nosso governante olhe por nós, aqui no campo, para não ter que olhar por nós mais para frente lá na cidade. Beleza? Vamos em frente.